Mesmo com ordem judicial, há nove anos o goleiro Bruno não paga pensão alimentícia ao filho que teve com Elisa Samúdio. O valor da dívida chega a 3 milhões de reais. No Brasil isso é crime e quem não pagar pensão pode ser preso. Esmeralda tem três filhas e precisou criá-las sozinha, trabalhando como depiladora. O pai nunca pagou pensão para nenhuma delas. Quando eu me separei, ele simplesmente falou que ia ajudar na frente do juiz. E depois ele mudou para o Paraná, ficou longe e aí ele parou de pagar pensão. Situações como essa não são raras no Brasil. Em 2012, a justiça decretou que o jogador de futebol Bruno deveria pagar pensão para Bruninho, o filho que tem com Elisa Samúdio, morta em 2010 em um crime que chocou o país. O ex-goleiro Bruno foi condenado a uma pena de 22 anos e três meses de prisão por sequestro, assassinato e ocultação de cadáver de Elisa. Hoje ele cumpre pena em regime semiaberto. Bruno não quis fazer exame de DNA e nega a paternidade. Quem sofre as consequências da falta do pagamento é Sônia, a avó de Bruninho. Ela cria o menino sozinha no Mato Grosso do Sul. Bruninho tem hoje 11 anos de idade. A avó alega que precisa de dinheiro para pagar o material escolar da criança. Além disso, o menino joga em uma escolinha de futebol. E a avó tem dificuldades em bancar todos os custos sozinha. A grande pergunta feita por ela é por que o ex-goleiro nunca foi punido por não pagar pensão. É estranho nada ter acontecido até o momento, porque quando se entra com o processo, se é sob pena de prisão, o devedor é citado. E ele é citado para efetuar o pagamento em três dias. Pelos cálculos da avó, a dívida de Bruno é de três milhões de reais, valor que poderia mudar a vida do menino. Essa mulher que não quer se identificar vive uma situação parecida. O pai nunca pagou a pensão do filho de sete anos. Eu entrei com o processo contra ele, mas ele foge, então eu não sei aonde ele mora. A cada uns três, quatro meses ele muda de endereço. Ela precisa trabalhar em dobro para bancar sozinha os gastos com o garoto. Eu trabalho, na verdade, em dois empregos, né? Para conseguir isso e é difícil, é complicado, porque meus pais são separados, eu tive um pai muito presente durante muito tempo e hoje ele não é presente na vida do meu filho. No Brasil, quem não paga pensão pode ser punido com prisão de 30 a 90 dias ou penhora de bens. A advogada especializada em direito de família explica que mesmo quando o homem não é encontrado pela justiça, é possível expedir um mandado de prisão contra ele. Essa prisão fica valendo. Então, em qualquer momento que esse alimentante for encontrado, coisas, por exemplo, que nós temos visto acontecer. A pessoa vai tirar uma nova carteira de identidade, pronto, fica preso. A pessoa é pega numa blitz na cidade pela lei seca, é presa. A orientação é buscar assistência jurídica o mais rápido possível. Eu só acho importante que as pessoas saibam que pensão alimentícia pode se cobrar a qualquer momento. Não pagou hoje? Já procura o judiciário e já começa esse processo.